Oração de São José A vós, São José, recorremos na nossa tribulação. Cheios de confiança, solicitamos a vossa proteção no dia de hoje para todos os pais de família. Vós fostes o pai adotivo de Jesus. Soubestes amá-lo, respeitá-lo e educá-lo com amor e dedicação como vosso próprio filho. Olhai todos os pais do mundo e especialmente os da nossa comunidade para que com amor e dedicação eduquem os seus filhos na fé cristã e para a vida. Protegei todos os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde, educação e casa decente para seus filhos. Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia a dia para não faltar nada aos seus filhos. Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família. Iluminai todos os pais que não querem assumir sua paternidade. Iluminai todos os pais que desprezam seus filhos e esposas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.